Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Passaram bem a semana? Tudo tranquilo, na paz? Passou rápido, né? Fora que tá calor, eu acho que o inverno foi embora de vez, tô até aqui com meu cabelo molhado porque eu não tive coragem de usar secador, porque tá calor demais. Mas o vídeo não é sobre cabelos, e sim, é uma resenha, resenha da nova base da Vult, a base mate hidralurônica. Faz tempo que eu tava com vontade de testar essa base, hein? Então a gente vai testar ela hoje. Mas antes, eu tenho que me apresentar, né? Caso você não me conheça, eu sou a Má Moreira, você está no meu canal, então seja muito bem-vindo, já se sinta em casa, já fica de boa aí, tá? Se sinta em casa. E eu já falo, o lema aqui é Amiga Apoia Amiga. Então eu tô contando com você, ó, já pra clicar em gostei, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, sempre que tiver vídeo novo, que eu tenho certeza, você vai gostar de tudo que vai encontrar por aqui. Agora chega de falar, né? E vamos testar a base da Vult? E pra começar, só vou colocar uma tiara aqui, né? Pra deixar o cabelo no lugar e não ficar caindo no rosto, pra gente testar. A minha cor é a N020, tá? Ela é uma base de 26ml, que diz aqui que deixa a pele firme e hidratada e contém ácido hialurônico. Então eu entrei aqui no site da marca, tá? Pra gente ver tudo o que fala sobre ela. E tá falando assim, base líquida com acabamento mate para peles mistas e oleosas. Minha pele é mista, então é aquela pele ideal pra gente já fazer o teste. Vult Hidraluronic Mate uniformiza o tom e textura da pele, além de controlar a oleosidade. A base líquida Vult Hidraluronic Mate conta com ácido hialurônico em sua fórmula, conhecido por hidratar e deixar a pele firme, além de possuir um efeito mate. Pele sequinha e tratada, com o brilho e oleosidade controlados ao longo do dia. Graças a sua cobertura média e duração de até 8 horas. Sua textura suave possibilita construir camadas com um acabamento natural e uniforme, que não marca as linhas de expressão. Disponível em 12 cores. Então são 12 cores, tá? A minha cor é a N020, tá? É uma cor neutra. E contém 26 ml. A embalagem é desse jeito, em bisnaga, que é uma das melhores formas de embalagem, tá? Pra aproveitar bem todo o produto. Então aqui, ó, vou aplicar aqui na minha mão pra gente ver a textura dela. É bem firme, tá? É uma base bem grossinha, com a textura bem em creme mesmo. E dá pra ver que a cobertura dela é uma cobertura boa. Diz aqui que é uma cobertura média, né? Então só testando mesmo pra gente ver. Então eu tô com o rosto aqui já limpo, hidratado, tá? Só usei um hidratante, passei o anti-sinais da Nivea pra hidratar apenas isso. Porque, como vocês sabem, eu gosto de fazer o teste com a minha pele hidratada. Nada de pele ressecada ou seca. Então eu vou fazer assim. De um lado eu vou passar com o pincel e do outro com a esponja, tá? Então sempre começo com o pincel. Vou aplicando aqui na minha mão mesmo. Uma quantidade assim. E vou pegar assim com o pincel pra gente ver. A cobertura dela. Primeira camada aplicada. Eu achei que ela tem uma cobertura bonita, viu? Aqui a diferença. E eu sempre passo na boca, né? Como vocês sabem, pra gente ver o poder dela de cobertura. Como meus lábios são bem rosadinhos, então a gente consegue ver, ó. Com uma camada. Bem. Ela cobre bem. Vou passar mais uma camada. Que é de costume sempre usar duas camadas. Pra gente ver a cobertura dela total, tá? E esse é o resultado da base aplicada duas camadas com pincel. Ó. Achei que fica uma cobertura bem bonita. Bem uniforme, bonita. Pra mim, que não tenho manchas, né? Não tenho muitas manchas, nem olheira, nem nada. Pra mim, ela já faz uma cobertura alta aqui fácil. Agora, quem tem mais manchinhas, pode ser que ela fique mesmo uma cobertura média. Mas pra mim, aqui, ela já tem uma cobertura bem alta. Eu já gostei. Porque não deixou nada, não tá aparecendo nada. Nenhuma manchinha, olheira, cobriu tudo, ó. Tá tudo uniforme. Tá vendo? E é confortável. Não é uma base que seja pesada. Que você sente pesada na pele ou rígida. Não. É uma base bem confortável. Embora ela seja mais cremosa. Tem essa textura mais cremosa. Não é tão fluida. Ela não fica pesada no rosto. Então, gostei. Vou aplicar agora do outro lado, com a esponjinha umedecida. Pra gente ver como que fica a aplicação. Uma camada aplicada com a esponja. E eu gostei. Espalha super fácil com a esponja. Por ela ter essa textura mais cremosinha, com o pincel você sente um pouquinho mais de resistência na hora de espalhar. Já com a esponja, não. A esponja espalha super fácil e rápido também. E eu gostei, ó. Vou aplicar mais uma camada, pra gente uniformizar todo o rosto. E ó, já tá seca a pele. A pele já tá sequinha. E ficou uniforme, tá vendo? Os dois lados estão do mesmo jeito. Tá uniforme. Não tem diferença entre uma e outra. Com o pincel, é claro. A camada fica um pouco mais grossa. Porque o pincel deposita mais produto. Com a esponja, ela suga um pouquinho mais do produto. Depositando só o que é necessário. Por isso que eu gosto mais da aplicação com a esponja. Que fica mais naturalzinha. Mas não tô vendo diferença entre uma e outra, tá? Então, já tá sequinha a pele. Eu já esperei um pouquinho pra secar. E aí, a gente vai fazer o teste da transferência. Tô aqui com o papel higiênico, limpinho, ó. Tirando agora do rolo. Limpinho aqui o papel. Vou começar pelo lado do pincel. Porque tá mais seco, né? Pra gente ver aqui se transfere alguma coisa. Nada. Agora o nariz. Que nariz, vocês sabem, né? Nas dobrinhas aqui, sempre sai alguma coisinha. Vamos ver. Um pouquinho. Saiu um pouquinho aqui. Dá pra ver? Do nariz. Acho que aqui dá dobrinha. Mas... No geral... Teste de transferência do lado com o pincel. Ok, tá? Saiu um pouquinho no nariz. Isso é super normal. Pegar outro pedaço de papel. Pra gente fazer o teste. Agora do lado da aplicação com a esponja, tá? Já tá sequinho também. Nada. Nada. Vamos ver o nariz se vai sair alguma coisa. Saiu um pouquinho aqui no nariz também. A mesma quantidade, tá vendo? É normal sempre sair um pouquinho no nariz, tá? Mas, ó. Bonita. E ela fica um mate, mas não aquele mate muito seco, sem brilho nenhum, né? Tem uma leve cintilância na pele, se vocês perceberem, ó. Tem uma leve cintilância, como se fosse aquele visto natural da pele, sabe? Então, assim. Teste da transferência, pra mim, tá ok, tá? Passou no teste da transferência. Porque só sair um pouquinho no nariz, onde é normal. Todas as bases que eu testo aqui, sempre transferem aqui na região do nariz. Porque eu acho que acumula, né? Assim, nos cantinhos. Então, é normal. Agora a gente vai pra aquele teste. Aquele maledeto daquele teste. Hoje nem tanto, porque tá calor, então vai ser de boa. Mas é o teste da água. É pra aquele caso, se você sair aí na rua, tomar uma garoinha, uma chuvinha. Como vai ficar essa base, né? Se ela vai derreter toda ou não. Então, tô aqui com a minha água pra gente fazer esse teste. Jogar até o cabelo aqui pra trás, pra não molhar de novo, porque já tá quase seco. E vamos ver, né? Uh! Nossa! Ó! Pingou aqui. Ai, como tá calor, tá gostoso levar água na cara hoje. Ai! Bem molhada. O rosto ficou branco de novo, porque a base ficou molhada de novo, né? Vou ficar molhada. E tá escorrendo um pouco aqui. Ai! Escorreu algumas gotas aqui, mas limpinho. Apenas água. Engraçado. Tá todo pingadinho meu rosto e a água nem escorre. A água não escorre, tá vendo? Tá bem engraçado, gente. Fazer assim, ó. Só pra ver. Tá limpinho, ó. Só saiu água. Vou ficar abanando aqui pra secar. E a gente vê como é que fica, né? Voltei aqui, ó. Pele sequinha, secou. E voltou ao normal, tá vendo? Não saiu nada. Eu até aqui olhando com o espelho mais de perto pra ver se saiu alguma coisa. E não saiu nada e ela uniformizou novamente. Secou bonitinha. E tá sequinha, ó. Não tá nem grudenta nem nada. Tá bem sequinha. Gostei, viu? Então, assim, ó. No teste da água, ok. Pode levar chuva no rosto que não tem problema. É claro. Não vai esfregar o rosto pra secar. Porque aí não tem base que aguente, né? Só se for concreto pra não sair. Agora, a gente vai pro teste de duração, né? Porque ela diz lá no site que dura até oito horas. Então, o que eu vou fazer? Pra ser um teste justo, vou lavar meu rosto. Vou tirar essa base e vou reaplicá-la novamente com duas camadas. Mas dessa vez vou usar apenas a esponja, tá? Pra ir mais rápido. Voltei com a pele feitíssima. Duas camadinhas de base. Aplicadas com a esponja umedecida. Usei o pó pra selar. Porque aqui na região das orelhas eu notei que ela tava acumulando um pouco. Normal, né? Produto em creme vai acumular mesmo. Então, eu selei com pó todo o rosto. Só com um pincel mesmo de pó. Passei um blush, iluminador, batom, máscara de cílios e fiz a correção das sobrancelhas. Apenas isso. Não apliquei bruma, não apliquei mais nada. Então, a gente vai ficar. Vou ficar com essa make aqui durante o resto do dia. Mas antes eu quero ver como ela fica na luz solar, né? Na luz do dia. Como ela fica na luz natural. Porque aqui ela tá linda. Eu tô achando a pele super bonita. Bem uniforme. Meu tom de pele mesmo. Agora a gente vai lá na varanda. Só pra gente ver como ela fica na luz do dia. E esse é o resultado da pele na luz do dia. Olha que linda. Eu gostei, viu? Ó, de pertinho. Gostei. Achei muito bonita. Confortável. Tá tudo bem aqui. Sequinha, ó. Sequinha. Não fica grudando nada. Gostei. Então, agora, como eu disse, agora são 13 e 12 minutos. Vou cuidar em fazer meu almoço aqui. Vou almoçar. E lá por volta das 5 horas, no fim da tarde, eu volto pra gente ver como vai tá essa pele, tá? E depois eu só volto no fim do dia pra gente ver o resultado final. Se ela dura realmente as 8 horas, como a marca promete. Então, até daqui a pouco. Voltei. E agora são 17 e 18. E a pele continua bonita, viu? Tá um pouco oleosa. Principalmente na região da zona T, né? Mas ela continua bem bonita. Saiu um pouquinho aqui só no nariz. Onde eu coloco o óculos, né? Porque apoia o óculos em cima. Então, acaba raspando. Sai mesmo. É super normal. Mas, de resto, ela tá inteirona. Então, eu vou continuar com essa make do mesmo jeito. Vou tentar ficar o máximo que eu conseguir. Daí eu volto pra gente ver como ela vai tá. E pra gente fazer as considerações finais e ver se ela passou em todos os testes. Então, até daqui a pouco. Voltei. Tô aqui toda oleosa. Agora são 9 horas e 22 minutos. Estou praticamente a 8 horas com essa base. Tô com a pele bem oleosa. Ó. Bem oleosa mesmo. Louca pra passar um papelzinho, pelo menos, pra enxugar, né? O dia inteiro. Hoje fez muito calor. Então, foi ótimo pra gente testar mesmo a base. Pra ver se ela ia durar de verdade. Olhando aqui bem de perto, dá pra ver que saiu no nariz, né? Como eu já tinha visto mesmo. Saiu no nariz por conta do óculos que fica apoiado. Ficou até a marquinha aqui do óculos, ó. E saiu um pouquinho em volta da boca. Que com certeza foi quando eu escovei meus dentes após o almoço. E tá super oleosa, né? A região da zona T aqui tá super oleosa. Aqui não. Aqui não é oleosidade. Ainda é o brilho do iluminador. Mas na região central aqui tá super oleosa. O que é normal, tá? Comigo sempre acontece isso. Por ter uma pele mista, sempre acontece isso, tá? Não importa se a base é mate, se não é. Sempre acontece isso. Mas a gente faz o quê? A gente faz a manutenção durante o dia, né? Dá uma limpadinha no excesso da oleosidade, passa um pozinho. Já quando eu faço esses testes, eu não faço nada. Eu fico louca pra secar o rosto, mas eu não posso fazer nada. Porque é um teste de base. Então, peguei aqui papel higiênico mesmo. Vou tirar o excesso dessa oleosidade. Só assim, só pressionando o papel na pele. Só pra tirar o excesso de oleosidade, que isso daqui já resolve muito. Pra gente ver direitinho como que tá a pele. Se saiu, muita base, como que tá. Transferiu bastante, mas isso daqui é pó, blush, tudo que eu usei, né? Iluminador. Então, é isso que saiu aqui. Pode ter saído um pouquinho de base. Mas acho que não foi muito, não. Aqui é mais pó e blush mesmo. Então, assim, ó. Olhando bem aqui. Tá inteira, tá bonita. Com exceção aqui do nariz, né? Se vocês verem aqui, ó. Saiu no nariz, por conta do óculos. E saiu um pouquinho aqui nos cantinhos do nariz. Na hora que eu sequei com papel. Saiu um pouco aqui também na ponta do nariz. Mais pouco. Por mim, daria pra levar com essa base até mais tempo. Mais umas duas, três horas. Sem problema nenhum. Então, vamos para as considerações finais, né? Só pra gente dar um resuminho aqui sobre tudo que ela fala. Ela fala que é uma base que contém ácido hialurônico na fórmula. Que hidrata e deixa a pele firme. Então, com uso contínuo, você vai ver melhoras na pele. Possui um efeito mate. Realmente, fica um mate bonito, confortável. Possui uma cobertura média. Sim, cobertura média, sim. E uma duração de até oito horas. Como vocês viram, fiquei aqui oito horas com essa base. Sem fazer nada, nenhuma manutenção pra manter ela. Por oito horas e ela continua aqui bem e bonita. Ficou oleosa, sim, é claro. Mas, quando eu sequei, saiu a oleosidade sem tirar a base junto. Então, eu acho que isso vale muito a pena. Fala também aqui que ela não marca as linhas de expressão. Marca, sim, tá? Todo produto cremoso vai marcar as linhas de expressão. Se você não selar, vai marcar. Então, como minha pele é mista, ela precisa ser selada. Então, eu selei minha pele toda, principalmente na região das olheiras. Que é onde acumula mais produto nas linhas. Mas, fora isso, não acumulou nada, ó. Tá? Tá de boa aqui, ó. Não tá acumulado nada. Então, tá aprovada. E possui doze cores. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre a base mate hidraluronic da Vult. Se você quiser se basear por mim, a minha cor é a N020. E ela deu bem certo com a minha cor. Vocês viram? Nem arrastei com o pescoço, ó. E tá exatamente o meu tom. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Pra mim, tá aprovada. Pode ter certeza. Vocês vão me ver usando muito essa base por aqui. Porque eu gostei. Vult, aprovadíssima, como sempre. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece, né? Clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo se você usou a base mate hidraluronic da Vult. Comenta aqui. Me diz. Deu certo pra você? Qual é o seu tipo de pele? Quero saber, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão de outras bases que vocês querem que eu teste, algum outro produto, comenta também. Quero saber aqui pra eu já colocar aqui nas minhas previsões de próximos vídeos. Então é isso, meus amores. Um ótimo fim de semana. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau!